... ... ... Kein Que é o vacívio, faça respeitar, cai, cai, sai, sei quem chegou, esse velho vai ser mal, o que sabe que não sou dela, mas já me morro de mal, mas tem a sua vida, tem a sua vizinha, e aqui dentro do meu trabalho tem o jogo, é sintonia, eu que nem o meu povo, sou moleque nervoso, a cemetery te notre bele FM, o povo, asora, 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 asora! Mas desculpe, olha, vai, 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 vai! Anjou, canção de navio, aí, por mais tempo, isso é irmão, agora, vai, 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 vai! Música 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 Música